KS descobre que David Moury colocou um vídeo dela dançando com Rogério. Ela não gostou e parou de seguir ele no Instagram. Veja mais informações sobre esta treinta depois da vinheta rodar. Olá meus amores. Do meu coração. Olá para quem não me conhece. O meu nome é Robson. Neste vídeo você vai ver que KS parou de seguir David Moury. Ela descobriu que ele postou aquele vídeo que ela aparece com Rogério dançando. Está aí dessa imagem. E ela não gostou nada disso. E também porque ele falou em uma live que ele fez no Instagram. Que ela e Rogério são amigos. Muito amigos. E ela também não gostou disso. E também ela não gosta do jeito que ele apresenta as coisas. Porque tipo ele meio que shippa o casal. O garol. Ele demonstra isso nos videozinhos dele e tal. Ele tipo como se fosse um fã. Como se fosse nós no caso. Nós shippamos o garol. Essas coisas assim. Aí ela não. Meio que não está gostando muito disso. Quer dizer. Não gosta. Nesta publicação que ela fez no seu Instagram. David. Comentou assim. Me digita linda. Embora você não me ame mais. Quer dizer. Porque ela deixou de seguir ele. Infelizmente. Meu Deus. Mas ele continua seguindo ela. Continua firme e forte. Eu creio que ela ficou assim nervosa. Porque David tem vários vídeos rugaróis. Proibidos. Que ela não quer que ele. Mostre para o público. E por isso. Eu acho que ela parou de seguir ele no Instagram. Esses são alguns dos motivos. Mas tem vários outros. Ok galera. Este foi o vídeo. Por enquanto. Sobre este assunto. Espero que você tenha curtido. E até o próximo.